Banda da PM e Big Beatles no mesmo palco. O resultado você confere já já. Agora, meio-dia e 27. Banda da Polícia Militar e banda Clube Big Beatles juntas no mesmo palco. A união foi especialmente para o encerramento da Feira da Paz na capital. E vai ser repetida no Festival dos Beatles em Liverpool, na Inglaterra. No palco, duas bandas tradicionais de vitória, com roupas coloridas, o Clube Big Beatles. De branco, a banda da Polícia Militar. O repertório, bem conhecido, foi arranjado para a formação Big Band da PM, acostumada a se adaptar para participações muito especiais. Nós temos uma Big Band dentro da nossa banda, que já é versátil, né? Então, para nós, não teve nenhum transtorno, nenhuma dificuldade, nenhum trabalho maior, não. A União Harmônica mostra aos capixabas o que os músicos vão apresentar em Liverpool, Inglaterra, cidade dos Beatles. Em agosto, é para lá que eles vão participar do International Beatle Week, um festival que reúne bandas de vários países. Um tributo aos Beatles. Para a gente é uma grande honra poder contar com esse agregado forte que é a banda da PM, porque eles são sensacionais, né? São representativos, são históricos no Espírito Santo. Então, a gente estará levando para Liverpool um pouco da história do capixaba. Eu acho que vai ser extremamente importante uma forma de divulgação da nossa cidade, uma forma de divulgação do Espírito Santo, da força do Espírito Santo, através da música. Na Praça do Papa, em Vitória, o público ouviu e gostou da formação, e acha que os ingleses também vão aprovar. Vou achar de excelente qualidade. Está muito bom, está muito afinado. Muito bom, né? Foi excelente.